Vem lá que as dez da manhã botão pra cima Ainda não tive paz De armar e de armar que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Os seus beijos saíam as pressões E a menor do calor do setor Porque nasceu o cobertor Que a gente fez amor E será que você ainda tem a ser Que nós cascamos Quero ouvir de você E eu preciso saber Que é que a gente vai só precisar Quero falar do fundo do meu coração Que ele vai me der a ver Tudo que a gente viver A mão pra cima por um lado vai viver O que ele vai me der aé O que ele vai me der aé O que ele vai me der a fé O que ele vai me der a fé Por um lado vai numa 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 numa다가 E você ainda não tá Que pena que acabou Vai sair desse amor Que pena que acabou Vai! Se a alma quer um banho de sals O povo quer viver apaixonado Pela cruzada A choridão na pele Espero que então eu lhe dê E acordar o grito das meninas sorteiras Eu não sei se é bom ou se é ruim Eu não sei se é bom ou 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 se é ruim Ação é de que invento pra não cair na palada Tá contando mais ação pra encarar então Onde é a palavra que já foi vulcão É um S, vai Pegados que se tornam maré Castelo de areia sempre em rai Se joga pra mim de caraté Joga a mão pra cima, todo mundo vai Pra esse sumigotinho Onde é a palavra que já foi vulcão Onde é a palavra que já foi vulcão Onde é o ano que já foi vulcão E o que? Onde é a palavra que já foi vulcão Onde é a palavra que já foi vulcão Mas hoje eu não quero Respeita-nos Espero que quando eu lhe ver Que a conta não seja tarde Preciso me curtir Alô Isabela É pena que só olhou pros lados Oh, 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 oh Onde é a palavra que já foi vulcão Onde é a palavra que já foi vulcão Chorei, chorei, hoje eu acordei, saudade de você, saudade de você, e de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê, hoje eu acordei viver falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, só vocês eu quero ouvir, vai! Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê, hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, vocês são os meus bebês! Senhoras e senhores, prestem atenção nessa guitarra Senhoras e senhores, prestem atenção nessa guitarra Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrepentido As frases de amor que não falam em nós Comentou sentimento proibido E quer saber, só que a luz tá verde, bota a mão pra cima Vem, 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 vem Sua boca é minha, domina minha Oi, tui, tu foi boiado Sua boca é minha, domina minha Tão fazendo o teu sozinha Sua boca é minha, domina minha Sua boca é minha, domina minha Vem aqui as duas Tão fazendo o teu sozinha Ai, 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 bota-me Joga pra cima, cada escada e vai Vai namorar comigo Cê vai casar meu bem, eu vou um milhão de vés Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo, Cê e vem Com um milhão de vés Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo, Cê e vem Vai namorar comigo, Cê e vem Se reclamar Vai namorar comigo, Cê e vem Com um milhão de vés Se reclamar, Cê vai casar meu bem, eu vou um milhão de vés Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo, Cê e vem Vai namorar comigo, Cê e vem Gostou, bota a mão pra cima e faz barulhão Eu acho do tipo que sofre, calado Que chora em casar, mas não se entrega ninguém Não, 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 eu faço até minha boca Não, 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 eu faço até minha boca Cachaça, mas não me sujo jamais Brincar com a minha cara, vai Tô com saudade E se quiser o meu amor vai ter que vir Só quem tá molhado, bota a mão pra cima que tem que ver E se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu bebo, se é pra chorar eu choro Se é pra ligar eu bebo, se é pra ligar eu bebo Só quem tá molhado, bota a mão pra cima que tem que ver Se é pra ligar eu bebo, se é pra ligar eu bebo, se é pra ligar eu bebo As mina vira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com a rodinha de E é quando a gente chega na balada Lá com a corão durando e fica reservada Respira a vida Pra cima e bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima na palma da mão Respeito embaixador Vai a mão pra cima, todo mundo assim Vai Gustavo Vai Gustavo Vai, Gustavo Vai, Gustavo Vai, Gustavo Vai, Gustavo Vai, Gustavo Vai, Gustavo Mais um freblar que tira a onda Só tenho Os doentes, tudo me fecha Tudo querendo ser eu Mas estiloso igual a minha Um sabadinho Mais um freblar que tira a onda Só tenho Os doentes, tudo me fecha Eu te falei Eu sou um cara descolado Eu sou o quê? Eu tô na pista, eu tô ligado Agora tô Eu tenho todas, joga a mão pra cima no céu, no céu vai Quem me conhece, homem sepado Mas eu te louço igual a mim, só tem eu E sapatinho e pegador, só tem eu Mas o pleba que tira a onda, só tem eu Os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu Mas eu te louço igual a mim, só tem eu E sapatinho e pegador, só tem eu Mas o pleba que tira a onda, só tem eu Os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu Quem tá solteiro, bota a mão pra cima e faz barulho O grito dos cachacê Para pinar, para pincar Mas eu te louço igual a mim, só tem eu E sapatinho e pegador, só tem eu Mas o pleba que tira a onda, só tem eu Os dois de tudo me vejo, tudo querendo ser eu E sapatinho e pegador, só tem eu E sapatinho e pegador, só tem eu E sapatinho e pegador, só tem eu Olha as palmas aqui, ó Diz o que é preciso E sapatinho e pegador, só tem eu E sapatinho e pegador, só tem yo E sapatinho e pegador, só tem eu E sapatinho e pegador, só tem eu Eu não te louço igual a Jazz E Jesus é preciso Acordar a dor E a dor da chama reacendei Pra não te perder Pela mão pra cima aqui, todo mundo aqui De um lado pro outro, vai De um lado pro outro, vai E diz o que é preciso Quem tá solteiro na festa, faz barulhão O embaixador Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Um, dois, três, vai Joga a mão pra cima, todo mundo vai Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não pare de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não pare de beber Vai, joga a mão pra cima, todo mundo, todo mundo Vai, Gustavo, vai, Gustavo Respeita o achador Me tornei muito louco Fui parar num hospital O médico falou Eu tava muito mal Diz que se eu continuasse Eu ia beber, ia morrer Aí eu decidi Que eu ia fazer Que nunca mais um pra contar De um, dois, três, vai Quem tá ansioso pro carnaval 2018, aqui ó Enquanto o carnaval não chega, nós vamos fazer um carnaval fora de época aqui, ok? Vai, joga a mão pra cima, vai Joga a mão pra cima, todo mundo Joga a mão pra cima, todo mundo Vai E vou pedir pra você ficar E vou pedir pra você Porque eu te amo Quero, 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 eu te quero Pede pra você ficar E vou pedir pra você Porque eu te amo No três, todo mundo sai do chão Vai Um, dois, sai A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não precisa dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Não sei que uma mulher não Quero dinheiro, eu quero, mas vou sincero Isso é que eu espero, e tal mundo inteiro Não quero dinheiro, a mão pra cima, na mão da mão Tchau, tchau A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não precisa dinheiro Só sai do chão De jeito maneiro eu não Quero dinheiro, eu quero Então não me queijo, não quero dinheiro Eu só quero amar Amor alguém gostou, bota a mão pra cima e vamos Ninguém me viu, se viciou Hoje não acreditaria Troquei o lugar, agora eu só se meteria Que o cachaceiro vira um homem de família É você aparecer do nada E arrancar minha cachaça Seu beijo devagar é você aparecer do nada E aqui no carro agora Quem sabe quando eu quero ouvir você E quem me viu, se viciou E quem me viu, se viciou Hoje não acreditaria E quem me viu, se viciou Hoje não acreditaria E quem me viu, se viciou E quem me viu, se viciou E quem me viu, se viciou Hoje não acreditaria Hoje não acreditaria E quem me viu, se viciou E quem me viu, se viciou E quem me viu, se viciou E o cachaceiro virou o ar Vem de família Vem de família Eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você me encontrou fogo e depois caiu fora Menino, estou a ponto de enlouquecer Longe do cal das cabras e não posso viver Uma história longa e mais um resumir Pergunta sempre as coisas que eu respondo E agora eu sei sair do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu cheguei pra você Tem outra pessoa Eu vou elaborar Tem outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu posso agora? De enlouquecer Longe do cal das cabras e não posso viver O que é que eu posso viver? O que é que eu posso viver? E agora faça amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora você aprende a mais Amor E quando eu choro Embora eu não vou Matar meu cheio de fazer Amor Sai do chão! Sai do chão! Tá perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá virada Tá perdendo a linha Joga na balada Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá virada Joga na bala Catinha assanhada Você tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Catinha assanhada Você tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Catinha assanhada Você tá querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Eu quero mexer Você não querendo ver, eu quero mexer, e eu quero mexer Quem tá solteiro já no chão? É nosso presente, seu ator, senhor Eu quero mexer, Gustavo Lima Eu quero mexer, Gustavo Lima Eu quero mexer, Gustavo Lima Sai do chão, Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Boca meu corpo me apertar, e ouvir você na hora cá, dizer que sou seu A solda conta agora, chega, está inscrita em seu olhar O sentimento quando acaba, coração então diz lá, dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer Já não te sento em meu abraço, só eu sei o que é que eu faço com essa falta de você Vai E dessa vez se eu quero acudar sozinho, vai ser melhor pra nós Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Em todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Seus passos de volta à minha voz Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã E deixar que amanhã junto nos encontre E que passa a ser vida que hoje é só sonho Sonho, 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 sonho E que se acorde E que aumente os desejos Só vocês vão pra cima, vai E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontra Só vocês vai Que meu corpo encontra E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços Me aperta em seus braços De um jeito que só De um jeito que só De um jeito que só Que meu corpo encontra Que meu corpo encontra E seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Que meu corpo encontra Embaixo do corredor E a gente fez a mão E você ainda percebe E assim quando eu te abraço De um jeito que só De um jeito que só De um jeito que só Te abraço De um jeito que só De um jeito que só De um jeito que só E o meu coração chorou Que pena de amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.